A justiça libera 10 bilhões para pagar precatórios do INSS, certo pessoal? O valor deve cair na conta de credores até o final deste mês. O CJF, Conselho de Justiça Federal, liberou nesta terça-feira, dia 22 de junho, portanto ontem, aos tribunais regionais federais, mais de R$ 32 bilhões para pagamento de precatórios alimentícios e comuns, que deverão ser depositados pelos tribunais até o último dia útil do mês de junho. Desse total, mais de R$ 9,6 bilhões correspondem a atrasados do INSS. De quem conseguiu revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, que somam cerca de 68.111 processos com 94.955 beneficiários, certo? Os precatórios são ordens judiciais para que os órgãos públicos da União quitem suas dívidas com o cidadão, que ganhem os seus processos sem a possibilidade de recursos, para quê? Para a reparação de débitos com os valores acima de 60 salários mínimos. Quem ganhou a ação de revisão ou concessão contra o INSS, cujo o valor é de mais de 60 salários mínimos, pode consultar se vai receber o precatório no próprio site da SMO, Comissões Mista de Orçamento. E para os credores do Estado de São Paulo, o pagamento será feito através do TRF-3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E a consulta pode ser feita pelo site. Bom, eu vou deixar no link o site, vocês só vão modificar o número da região. Por exemplo, TRF-3, que é o site que abrange aí São Paulo. Caso você esteja em outros estados, vocês vão acrescentar apenas TRF-1, TRF-2 ou TRF-4 ou TRF-5, certo? Cada um corresponde a uma região, a um estado, certo? E isso depende de onde você deu entrada no seu processo contra o INSS, você ou o seu advogado, certo? A Secretaria da Previdência do TRF-3, a Secretaria da Presidência do TRF-3, afirma que já está processando as informações do CJF e, uma vez encerrada esta etapa, com abertura das contas, atualizações de sistema e comunicação aos juízes, aparecerá na consulta, pago total, informando o juiz e o qual banco, no caso, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, certo? Os valores depositados, segundo o Tribunal, no caso de processamento das informações, devem ser finalizados até o final deste mês de junho. Tradicionalmente, o lote anual de precatórios é liberado ainda, na metade do primeiro semestre, embora o Tesouro Nacional tenha prazo até dezembro para transferir a verba para o CCJF, porém, o atraso de quase quatro meses na publicação do orçamento de 2021, que ocorreu em abril, resultou em demora acima do habitual para a liberação dos recursos pelo governo federal aos judiciários, gerando a preensão entre os credores que esperam esse julgamento final e a liberação de seus atrasados, tanto aqueles que deu entrada com o advogado, quanto aquele que deu entrada sem a necessidade desse advogado, certo? Mas depende, sim, de um valor maior, certo? Que é acima de 60 salários mínimos, certo? Então, a partir do mês de julho, com certeza, o TRF3 está liberando mais de 10 bilhões de reais para pagamentos de precatórios. Que Deus abençoe, que Deus proteja vocês e, caso vocês queiram saber se tem esse direito, basta entrar no site do TRF, da sua região, que pode ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5, que são divididos em cinco regiões, certo? Então, está na descrição do vídeo o link, mas vocês têm que fazer a modificança na questão do TRF, que pode trocar de 1 até o 5, tá bom? Um grande abraço e até lá!